A esplanada do Ministérios em Brasília continua fechada um dia depois da manifestação de 7 de setembro. Ainda há caminhões e muita gente, então vamos ao vivo pra lá, onde está a repórter Vanessa Lima. Vanessa, quando eles devem sair de lá, hein? Boa tarde, olha, os manifestantes querem esperar o discurso do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, na abertura da sessão de hoje à tarde. Ele deve falar sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem aqui em Brasília e também em São Paulo. A polícia militar mantém a barreira pra impedir a passagem de manifestantes para a Praça dos Três Poderes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cancelou as sessões de hoje e amanhã. Diante desse clima um pouco mais tenhaço, ontem o presidente disse que se reuniria hoje com o Conselho de Governo, porém, esta reunião ainda não foi confirmada. Vanessa, e agora há pouco, né, chega a informação pra nós que alguns desses manifestantes tentaram invadir o Ministério da Saúde, é isso? É isso, manifestantes que passaram a noite na esplanada dos ministérios, acampados no gramado, que hoje de manhã, com o carro de som, já colocaram até mesmo o discurso do presidente, repetiram o discurso no carro de som e a partir dali ficaram um tanto mais inflamados. E foram ali pra frente do Ministério da Saúde, inclusive ali onde ficam equipes de reportagem, uma das nossas equipes acabou sendo hostilizada, nós temos as imagens aí dos manifestantes vestidos de verde e amarelo, praticamente escoltando o nosso cinegrafista, um rapaz alto que aparece aí nas imagens, com camisa, assim, um pouco mais clarinha. E segundo o nosso auxiliar, o Rogério Vieira, que foi quem registrou as imagens, eles chegaram a jogar água no rosto do nosso cinegrafista, o Apolion Kumaru. A nossa repórter Lívia Veiga estava dentro do Ministério da Saúde, no comitê de imprensa, que é uma sala que foi reservada lá para que os jornalistas escrevam os textos, enfim, fiquem trabalhando lá dentro. E aí, os seguranças do Ministério da Saúde fecharam a porta, fecharam as grades, para impedir a entrada desses manifestantes que tentaram, sim, invadir o Ministério da Saúde. Olha, que situação, que cenas tristes. A gente lembra que nós, jornalistas, estamos aqui para informar, nenhuma agressão é justificada, nenhum tipo de violência realmente dá para a gente compreender, dá para a gente entender. Agora, Vanessa, alguém se feriu? Porque a gente vê realmente imagens bem tensas. Olha, ninguém se feriu, apesar deles até terem jogado pedaços de madeira, hastes de bandeira também no nosso cinegrafista. Ninguém se feriu, foi mesmo um susto, um susto grande. Quem estava dentro do Ministério da Saúde também ficou muito apreensivo, vendo lá de dentro essas imagens de fora aí, e principalmente esse tipo de escolta desses manifestantes, até em relação à nossa equipe, e eles só se acalmaram um pouco mais, dispersaram um pouco mais, depois que confirmaram que nossa equipe entrou no veículo, ou seja, eles foram até o carro, acompanhando o cinegrafista e o auxiliar, até o carro de reportagem. E só sossegaram um pouco mais, quando nossa equipe deixou o local. Vanessa, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para vocês aí, boa tarde. Eu gostaria de deixar também a nossa solidariedade a todos os repórteres que estão trabalhando para levar a informação para as pessoas. Muito obrigada e boa tarde para você. nenhuma violência se justifica.